Realmente é a verdadeira revolução da aprendizagem. É a 38ª edição do CBTD. O tema é Humanizar para Prosperar. A gente teve a oportunidade da pandemia para cá de questionar muito esses paradigmas. Quanto tempo eu fico em exposição dialogada em uma sala de aula? Como eu aprendo por canais digitais? O CBTD traz muito forte essa mensagem esse ano. Como que a gente humaniza essa jornada de aprendizagem e com isso a gente entrega mais resultado para as empresas. A novidade que nós estamos trazendo para esse evento é a plataforma que não é caracterizada nem como LXP nem como LMS. Ela tem associado a ela uma inteligência artificial e mais de 200 cursos no catálogo. Então a gente consegue trazer uma experiência completa para o nosso cliente. Quando a gente fala de inteligência artificial é muito mais do que o chat GPT. A gente está trazendo vídeos produzidos por inteligência artificial onde você não grava absolutamente nada e você tem um ser humano igualzinho a eu ou igualzinho a você falando com uma narração perfeita e você não percebe. Além da inteligência artificial aplicada ao conteúdo, nós também trouxemos a inteligência artificial na plataforma que é a JUDE. É assistente virtual de aprendizagem. O que é isso? Você consegue fazer qualquer pergunta sobre o conteúdo e a JUDE te ajuda. Então essa revolução vai mudar todo o paradigma da educação nos próximos anos. O interessante de estar aqui com todo o nosso time, para quem não sabe a gente foi novamente, ganhamos o selo Great Place to Work. E o time está todo aqui, a gente revê as pessoas da Revo, de outros estados, está todo mundo aqui reunido. Uma única energia nessa cultura nossa e fazendo acontecer. Então todo mundo aqui num clima muito positivo, de muita energia. Eu acredito muito que para a gente conseguir fazer a revolução da aprendizagem, a gente tem que conseguir impactar a vida das pessoas realmente. Então não só o profissional, mas também o lado pessoal. Então sempre que a gente pensa na construção dos nossos conteúdos e nas nossas entregas, a gente pensa em revolucionar dessa forma. Com entregas que façam sentido para o desenvolvimento pessoal, mas também para o crescimento pessoal de cada um. E que jamais foi o povo que vem. E aí E aí Obrigado.